E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um unboxing um pouco diferente. Essa mão aí linda que você tá vendo é a minha mão, só que eu não consegui fazer unboxing de gerações porque não tinha nenhuma loja de Goiânia, então hoje nós vamos abrir ali o Blizzard do Jirashi, do Celebi e do Mew. Só que esses Busters eu tive que ir na loja, alguma pessoa que já tinha comprado, olha só, essa pessoa inclusive comprou oito blisters. Por isso que faltou em Goiânia, porque em uma loja chegou doze, na outra loja chegou doze e uma só pessoa comprou oito. Então assim, tem cinco ali, eu vou mostrar pra vocês o loot que ela tirou, o Rachel né, ela tirou um Pikachu Full Art da coleção Resident Collection, ela tirou ali um Ivelta da Resident Collection, ela tirou também uma Gardevoir X Full Art da Resident Collection, um Dedeni, tirou uma Jience da Resident Collection, tirou um Jirashi da Resident Collection, tirou um Altaria Holográfico da Resident Collection. Então assim, temos aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então assim, praticamente todos os Busters, porque ela abriu ali de cinco, foram quinze. Então dos quinze vem uma carta da Resident Collection, dessas quinze cartas vieram sete Holográficas. E aqui estão as outras oito. Uma, duas, três, temos a Flabibi, um Hayushu, um Charmeleon, um Charmander, um Hayushu e uma Coroa de Flores. Então todas essas cartas são da Resident Collection. Então o que eu percebi já, né, que era meio óbvio, mas só pra garantir aqui pra nós. Então temos oito cartas comuns, sete Holográficas. Então dos quinze Busters que ele já abriu até o momento, desses cinco Blisters, são quinze cartas da Resident Collection. Então vem uma carta a mais. Essa sexta carta do Buster Nacional nosso é a carta da Resident Collection. Já as cartas da Generations, elas estão um pouco mais facadas, mais doloridas. Ele tirou um Machamp Holográfico, um Golem Holográfico, um Zap dos Fuarte e um Golem X. Ele também tem um alto relevo, tá, aqui na Carta Nacional. Então isso aí eles trabalharam bem. As cartas estão razoavelmente fiéis às Generations dos Estados Unidos, tá bom? Então aqui estão todas as outras cartas, as comuns das Generations que tirou. Acabou que vem bastante energia, pelo que eu entendi aqui no Buster Brasileiro. Praticamente todos eles vêm com energia. Vieram bastante energia. Então aqui eu tô mostrando pra vocês todas as cartas que vieram nesses cinco Blisters. Apenas pra gente entender um pouco mais do Rachel, tá bom? Pra você assistir aqui, porque eu não vou conseguir mais trazer Blister. Porque eu mesmo não consegui comprar nenhum Blister. Então assim, as pessoas compraram Blister e deixaram eu abrir o Blister pra elas, tá bom? Mas eu mesmo não consegui nenhum. Então aqui eu tô mostrando pra vocês todas as cartas que saíram nesses primeiros cinco Blisters. Pra você entender mais ou menos o que que anda saindo. E agora sim nós vamos fazer esse unboxing dos três Blisters. Que eu fui na loja, tentei comprar, não consegui. Aí pessoas que compraram me deixaram abrir esses Blisters deles, tudo bem? Então é o que a gente vai fazer agora. O narrar. Vamos comentar um unboxing. Que fui eu que fiz. Essa eu mais uma vez vou falar. É a minha linda mão ali. Pokémons Míticos entram agora sob seu comando. Então tá aí a coleção Pokémon Míticos. As Busters das gerações. Vem três Busters. Esse produto está sendo vendido por 30 reais, tá bom? Pelo menos eu não sei ao certo o preço dele padrão. Mas eu acredito que é isso mesmo. É R$29,90. E nele vem ali a promo do Miu. Vem três Busters da Generations. Das gerações, né? Que é o nome da coleção em português. Hum, deixa eu ver aqui se vocês não conseguem ver esse código tirando. E hoje a gente vai descobrir que essa coleção também nacional, ela é um pouco dolorida. Ela não é muito fácil, tá? Não é muito gentil com a gente. A gente gasta muito. Tá aqui o Miu em português, o Miu Pro. Mas se vocês já conhecem, se você não conhece, assiste aí o unboxing nosso do canal. Tá da Miu Mítico Collection que a gente abriu o produto em inglês. Com os Busters da Generations e do Descartas. Aqui temos três Busters das gerações. Vamos abrir eles na ordem da Pokédex, tá? Vamos começar com o Venossauro. Abrir aqui o primeiro Buster de gerações. Eu não vou tirar... Eu não sei como é que tira a ordem deles, então não vou tirar. Eu vou simplesmente abrir eles na ordem normal. Então temos aqui uma Energia Psíquica. Um Krabby. Um Geodult. Um Martelo Esmagador. Uma Chicorita da Reds and Collection. Então já não vem holográfico nem X. E a Hara da Generations vem uma Rapidash. Doído, né? Quando você acha esse Buster pra vender, eu vi uma loja vendendo esse Buster avulso, das gerações, BR, PT, BR, por 14 reais. Pensa esse Buster por 14 reais. Magikarp. Sheldr. Uma Chopping. Uma Pokébola. Olha só, temos agora a Reds and Collection. Ou não? Não? Veio um Pershing. Então vamos lá a Reds and Collection agora. E tiramos um Slurpof holográfico. Então tá bom. Beleza, veio uma carta holográfica da Reds and Collection. A parte das gerações veio muito ruim. Acredito que nem veio rara, né? Acabou que nem veio rara. E pensa esse Buster por 14 reais também. O quão ingrato esse Buster está sendo das gerações. Vamos lá. Energia de luta. Meow. Temos um Magmar. Um Golbat. Reds and Collection. Um Raio Shu da Reds and Collection. É comum essa carta. E temos um Snorlax raro. Pensem bem. Não vou nem colocar 14 reais. Pensa 30 reais esses 3 Busters. Essas 18 cartas. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Tudo que saiu. 18 reais. São 30 reais. 30 reais essas cartas. Gerações parece que não é uma carta muito confortável pra nós, né? Anda sendo uma coleção comemorativa, mas ela anda sendo um pouco doída. Vamos ver se essa versão do Celebi aqui, o Blister do Celebi, acaba sendo um pouco mais generoso conosco. Porque até agora, esses Blisters foram bastante cruéis. Mas no final, a gente vai fazer uma conta que as gerações é uma coleção que ela praticamente se paga. Na maioria das vezes. Eu acho que aqui também. Temos aqui a promo do Celebi. Essa também, que a gente já viu aqui no canal, então não vou perder muito tempo. Tá aqui, Buster Gerações, Celebi, o código no qual vai te dar essa promo. E os 3 Busters de 6 cartas no online, tá? Então vamos aqui tirar. Dessa vez veio Pikachu, Charizard e Venossauro. Pelo que eu vi de outros Blisters, essas coisas, elas são totalmente randômicas. Vamos voltar aqui na ordem da Pokédex também. Começar com Venossauro e deixar o Pikachu por último. Vamos aqui, o Buster do Venossauro. Vamos ver se vem alguma coisa aqui. Começamos então com Meow. Caterpie. Uma energia psíquica, mais uma. Um cartão vermelho, Red Card. Temos ali o Red Dead Collection. Vem um Charmeleon. E... A rara da Generations foi um Gengar holográfico. Cês tão vendo, né? Se você não sabia como é que tava esse Buster Gerações BS, cê tava pensando em comprar. Então assim, dá uma olhada no jeito que eles andam saindo e vê se é isso mesmo que você quer. Se você quer colecionar, se você tá em busca de Jotun X, tá com fé que vai vir Jotun X aqui. Temos substituição de energia e agora sim veio alguma coisa, mas veio alguma coisa da Red Dead Collection. A gente já viu. Tem alguma coisa aqui. E é um... Flareon X for a arte. Bonita. A carta continua bonita. Em português também. A qualidade da carta tá excelente, tá? Então tá aí o Flareon X. E a rara da Generations veio um Hitmontier. Um doloroso Hitmontier. Vamos colocar um valor comercial desse Flareon de 30, 40, 50 reais. Colocar 40, né? Que é a média desses valores aí que eu falei. 40 reais. Então vamos lá. Temos 40 reais até agora. Uma Chop. Uma energia de grama. Temos um Geodute. Temos um Mr. Mime. Vamos ver o que temos da Radiant. Temos um Meowstic. Esse eu nunca abri, nem em inglês. Esse holográfico. Bem bonita a carta. Do Meowstic tem umas chaves ali no holo dele. Meowstic da Radiant Collection. E da Generations temos um Dodril de raro. Neste então tivemos Snorlax, Hitmontier, Dodril e um Flareon X. Beleza? Então vamos agora para o terceiro e último blister desse vídeo. Pra gente ver como anda esse Rachel. Até o momento a gente tá um pouco no prejuízo. Porque a gente acabou que tirou o Flareon Fuart. E essas promos também elas tem um valor, né? Elas são bem bonitas, são massa pra coleção. Então temos aí Girash. Vamos colocar aí na promo nacional, sei lá, 5, 8 reais cada uma dessas. Não vou nem colocar valor não. Vou deixar como parte lucro. Porque as outras cartas elas tem um valor. Vamos ver só em questão de ultra rara. O que a gente vai conseguir tirar nesses blisters, tá? Vamos agora para o nosso sétimo e oitavo e nono blister. Vamos novamente colocar aqui na ordem da Pokédex. Tá aí. Venossauro, Blastoise e Pikachu. Vamos começar agora com Venossauro. E vamos ver se ainda... Aqui eu poderia tirar um Jolton. Se a pessoa tirássemos um Jolton na versão BR aqui também. Isso é massa, hein? Em gerações. Zubat. Uma energia metálica. Temos um Magmar. Temos uma substituição de energia. Um Obuffet. Da Resident Collection. E a rara da Generations. É, veio coisa boa. Veio ultra rara. Uma pseudo ultra rara. Parece que é aquelas... As aves Fuarts. Acho que é um Articuno. É um Articuno. Vamos lá. Temos o Obuffet e um Articuno Fuarte. Vamos colocar um valor simbólico nesse Articuno Fuarte. De, sei lá, 30 reais. Somado aos 40 do Flareon X Fuarte. Temos aí até o momento 70 reais. Se vocês me desculpem, tá? Colecionadores, eu tô colocando o valor só pro pessoal que tá pensando em investir muito em gerações aqui no Brasil. Pra eles terem uma noção se tá compensando abrir essas cartas ou não. Se tá compensando abrir Slowpoke, Energia de Fogo, High Horn. Temos ali um Mr. Mime. Temos um Hayushu da Resident Collection. E agora vamos ver a rara da Generations. Da gerações, rara gerações. Outro Hayushu. Tivemos dois Hayushus, então eles fazem a mesma coisa. Só que o da Resident Collection é comum. E o da Generations é uma holográfica e rara. Então assim, machuca um pouco. Mas tem seu valor comercial também esse Hayushu, tá? É pouca coisa. Acho que não chega mais a 10 reais hoje em dia. Mas até o momento ali tivemos ali 70 reais contra raras. Então as outras cartas, com certeza, elas valeram 20 reais. Tal que sobrou. Esses três Blisters se pagaram. Temos Energia Psica, um Giglet, um Pikachu, um Cartão Vermelho e um Dedaninho holográfico aí, com seu olho de sonhos ali, Zezinhos e um Snorlax raro. Bom, acabou que finalizou os nossos Blisters da Generations, das gerações. Veio foi isso mesmo. Tivemos duas Ultra Raras, um Flare e um Explore. E as outras cartas que vieram foi isso daqui. Eu acho que essas outras cartas valem 20 reais. Entendeu? Então acaba que é uma coleção que no fim das contas ela se paga. É uma coleção comemorativa, mais uma vez. Ela dá sim uma emoção de abrir gerações. É uma coleção legal de CP, sabe? As cartas de coleção. Eu não estou trazendo aqui. Eu abrindo aqui em casa, no meu quarto. Porque eu simplesmente não achei na minha cidade. Não sei como está na sua cidade. Mas aqui na minha cidade eles mandaram pouquíssimas unidades. Cada loja aparentemente recebeu 12 de cada um. Recebeu 12 Blisters e recebeu 12 Box do Charizard. Que também vamos abrir aqui no canal, tá? Mas, no mais, não teve como comprar. Então a forma que eu tenho para trazer para vocês foi isso. Eu volto no próximo vídeo. Vai ter sim a Box do Charizard, tá? Basta em aguardarem. É isso que eu trouxe para vocês. Pelo menos a gente está vendo como está o ratio de gerações. Aqui os Blisters brasileiros. Eu consegui abrir no canal. Então deu bom. Graças a Deus aí. Pelo menos deu para mostrar. Então é isso, galera. Até o próximo unboxing de gerações. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu demais. É nóis. Brofistos Brothers vai encerrar. Até a Box do Charizard. Versão nacional dessa vez. É nóis. Woo! É nóis. É nóis. É nóis. E nóis. Legenda Adriana Zanotto